Oi, Frida. Deixa de ser fofoqueira, Frida. Por que você anda dizendo que o papai da Joaninha está preso? Porque é verdade. Meus pais me disseram. Então seus pais são mais fofoqueiros que você. Pare, me deixa quieta. Nojenta. Nojenta. E você não faz mais isso. Só fofoqueira. Obrigada, meninas. Relaxa. Oi. Ai. Nojenta. Nojenta, meninas. Um momento. Espera aí. Ordem, ordem. Reverenda. Reverenda. Ah, ah, ai. Bárbara. Por que não bate antes de entrar? Ela fora. A Dulce Maria está arrancando os cabelos da Frida. É? O que foi? Estou perguntando o que foi. O de sempre. Vocês ficam em silêncio quando devem falar. Reverenda, eu conheço centímetro por centímetro os detalhes desse combate. Irmã Aurora, retire-se com as meninas e recomece a aula, mas em silêncio. Vamos, meninas. Mexa-se. Eu estava assim, bem calminha, e a Dulce Maria começou a puxar meu cabelo. Porque você é uma fofoqueira, língua solta. Tão solta que chega até aqui, ó. Parece uma gravata. Comporte-se, aluna Dulce. Nada de comentários. Basta de rodeios. O que aconteceu? Essa venenosa aí disse que o papai da Joaninha Pérez não está viajando e sim em outro lugar. É a pura verdade. Não é a pura verdade. Metida. Não me chama de metida porque eu vou reclamar com meu pai. Meu Deus, meu Deus. Reverenda. E eu conto para o meu pai, e ele dá um socão no seu pai e joga ele pela janela, e você... Não joga nada porque o meu pai é muito maior do que o seu. O meu é mais lindo. E o meu é mais alto. E o meu é mais lindo. Ai, calem-se, meninas. E a reverenda vai ter uma coisa. Silêncio, silêncio. Tudo bem, eu já calei. Eu já estou de boca fechada. Obrigada. Obrigada, Dulce Maria. Como eu agradeço. Mas, reverenda, não é verdade que o meu papai é mais bonito que o dessa fofoqueirinha aí? Ah, ah. Ah, ah. Reverenda. 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 O que foi? O que a senhora tem? Que coisa. Todo mundo sabe que o meu papito é uma belezura. É uma belezura. É uma belezura. É uma belezura. É uma belezura.